Agora nós vamos iniciar a pintura do lírio. Então nós vamos usar o rosa e vamos colocar o magenta para fazer a profundidade. E também é um tom de rosa. E sempre tem que usar mais de um tom na pintura em tecido, né, Lúcia? É, sempre dois tons. Aí o que a gente faz? A gente vai diluir aqui, ó, um pouco do rosa no clareador. Já clareou bastante. Aí a gente vai cobrir todo o fundo da flor. Você já mudou de pincel aí? Mudei. Agora é o número 14. Agora é o 14. Da série 454, né? Isso. Aí vamos cobrir todo o risquinho, né? Para fazer a florzinha do lírio. A flor tem o fundo, assim como a folha também, né? Também. Tem a primeira base. Sempre tem que fazer o fundo, a base. Está vendo? Uma pincelada para cá, uma pincelada para cá. Aqui não é circular. Aqui a gente já vai pintar assim, ó. A pincelada corrida mesmo. É, é, retinho. Mas em pé, né? Também em pé. Sempre em pé o pincel, porque senão você não consegue ver o que você faz. Por isso que você tem que usar um pincel próprio para pintura em tecido, porque um pincel mais macio, você não consegue pintar com ele em pé. E esse já tem cerdas mais duras, né? Esse aqui foi preparado para isso, né? E também, na medida que você vai pintando, você vai observando que o fundo vai aparecendo. Vai sobressaindo. O fundo vai aparecendo e você vai vendo aonde que você não fez o fundo também, para você tornar a fazer. Aqui, ó, como ficou clarinho aqui. Então, a gente volta aqui, ó. Aí, pega o pincel do fundo, que é o pincel redondinho. É, o redondinho, ó. E vamos preencher aqui. Lava o pincel, seca e coloca ele no lugar. Agora, nós vamos dar profundidade, né? Que é com o escuro. Nós vamos do meio para cima. Como ela está de frente para nós, a gente não vê as pontas dessas aqui. As pontas delas estão viradas. Aí, agora, você pega o branco para iluminar. Pinceladas curtas. Uma atrás da outra. Fica até um pouquinho de branco, assim, mais grossinho, né? Faz parte da pintura também. Faz parte. Aí, o lírio, ele tem também umas pintinhas, assim, ó. Aí que entra o pincel filete. Aí entra o filetinho. Com o rosa mais escuro. O magenta, no caso, né? Aí nós vamos fazer o pistilo dele. Com o sépia. Agora, nós vamos fazer o pistilo, ó. Aí você não usou o clareador, então. Não, ó. Porque é pouca coisa, né? A pintura é bem... Isso aqui é só um acabamento. Então, vamos passar para o segundo. Aí nós vamos, novamente, clareador, diluído, no rosa. Nós vamos fazer todo o fundo. Aí agora repete, né? Repete, mesma coisa. O mesmo procedimento desse. Só que o próximo lírio não tem a pétala virada. Ou tem. Tem. Tem também? É porque no risco não dá para perceber. É. Aí agora, como aqui já está chegando na borda, nós vamos dar uma puxadinha aqui. É, não pode esquecer. No caso de um eucatex pequeno, né? Está vendo como é fácil pitar? Olhando a pintura pronta, parece que é difícil. Parece que é impossível fazer uma flor dessa. Mas com a técnica, gente, ó. Pelo que vocês estão podendo acompanhar aqui. Faz todo o fundinho. Dá para fazer. Com os pincéis corretos, né? É, o material certinho. O material certo. E a técnica, pronto. Não tem erro. Nessa flor aqui, nós escurecemos mais um pouco aqui. E aqui, para dar uma intenção de que ela está mais envelhecida. Mais do que essa, né? É, mais do que essa. Agora, nós vamos soltar, né? Todas as pétalas do nosso lírio. Olha como que encaixa. Faz a voltinha da pétala, né? Uma sobre a outra, né? Você vê que uma fica... Essa aqui está por baixo, né? Dessa. Dá para ver direitinho onde que as pétalas estão. A posição de cada uma, né? Isso. E aqui, como o branco, já falei. A gente não tem condição de outra forma de mostrar a profundidade. Você olhando assim, você não consegue ver muito bem. Mas a partir da hora que você, ó, encosta e puxa, ó. A gente vê que deu profundidade, né? E que está para baixo a pétala. Isso. Então, às vezes, um detalhezinho desse, a pessoa não pinta porque não sabe fazer essa viradinha aqui. Aí, parece que é uma coisa impossível do outro mundo, né? Não é. Agora, nós vamos fazer o pistilo. Um pouco mais simples. Ó. Puxa. E vira. E desce. Faz um pinguinho. Agora, para dar uma suavidade, para dar uma leveza, assim, em tudo, nós vamos puxar... Com o pincel filete, diluído também, um pouquinho de água, para ficar mais fininho. Aí, nós vamos puxar, assim, como se fosse, assim, uns bambuzinhos, um enfeitezinho aqui. A gente começa aqui, ó, no comecinho... Da folha. Da folha. E vai arrastando, ó. Molha o pincel e, assim, não para ficar totalmente aguado, né? Aquela pintura que você coloca e ela vai... O tecido absorve, não. Ela tem que ficar, assim, uma textura de pegar no pincel. Mais consistente. Mais consistente. E assim está pronta a nossa toalha de hoje, com essa pintura linda do lírio aqui, que a Lucimar fez. Ficou linda mesmo, hein? Ficou linda, né? Parabéns. Que facinho, né? O rosa deu um destaque, né? Muito linda. Muito fácil mesmo. É só aprender a técnica. A Lucimar está aqui na Selga, ela é facilitadora do curso de pintura em tecido. Quais os dias e horários do seu curso? Eu estou aqui todas as quintas-feiras, a partir de oito horas até as cinco e quarenta. O dia inteiro? O dia inteiro. Tem vários horários aqui ao longo do dia para você se inscrever no curso. De duas em duas horas, a gente tem uma turma. Pois é. Então, ó, tem vaga ainda? Tem vaga. Sempre tem, sempre tem um espacinho para você aqui. Mas se você quiser uma vaga para a oficina da Semana Marte, gente, a oficina da Lucimar, você não pode deixar para a última hora, não. Tem que correr porque as vagas já estão acabando. Tem um número limitado, né? Vai ser um dia de oficina. Na verdade, são três oficinas que você vai dar aqui em dias diferentes. Então, não perca a chance, hein, gente? Ela vai ensinar a pintar em toalha de rosto, em pano de copa. E você vai ensinar flores e frutas. Flores e frutas. Flores e frutas. No estilo dessa aqui, linda, né? E frutas também. Então, é uma oportunidade boa de você, você que não conhece, é começar a pintura em tecido. Uma introdução à pintura em tecido, né, Lucimar? Isso. É muito bom. E bom é aprender com quem sabe. Vocês já viram que ela sabe fazer muito bem, né, gente? E eu já convido a Lucimar para voltar aqui ao programa para ensinar essa técnica aqui. Olha que linda. É diferente, é outro estilo de pintura. É flor também. Mas é um outro estilo, é uma pintura solta, né? Ou é uma pintura mais livre, né? Muito bonita. É uma pintura que você preenche com a tinta, não é isso? É, você só preenche com a tinta e faz a nuança, né? Bota o branquinho junto com o azul para dar aquela nuança. É muito fácil, muito simples. Ou seja, é mais fácil do que essa aqui ainda. Mais fácil ainda. Mais fácil. E fica lindo, fica um efeito lindo aqui, né? Pois é. Continue acompanhando o Espaço de Arte Selga, porque a Lucimar vai voltar em outro programa e vai ensinar a fazer essa técnica aqui. Combinado? Combinado. Até a próxima, então. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho